Pois é pessoal, parece que a Rede Globo está bem, a novela Pantanal melhorou e a empresa ganhou força, vamos entender o que está acontecendo, essa notícia foi sugerida por Dudu Indo e por Antilacrador, obrigado a pessoa que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Isso é uma boa notícia, como eu falei para vocês, eu não tenho nada contra a Globo em termos de empresa e coisa e tal, do conteúdo que ela produz, o meu problema com a Globo é exclusivamente a questão política, a forma como ela direciona a área política dela, o jornalismo dela, mas fora isso eu não tenho nada contra a empresa e inclusive acho que seria muito ruim que Bolsonaro cancelasse a empresa ou tirasse o registro dela, espero que ele não faça isso porque no final das contas é melhor ter mais opções de empresas do que ter menos opções de empresas, o que eu acho que o correto seria justamente deixar todo mundo competir no mercado e o consumidor escolhe o que é melhor, não tem problema nenhum com a Globo nesse sentido. Agora, o que eles estão dizendo lá é que no final das contas o grande sucesso que melhorou a situação da Globo foi a novela Pantanal, a novela Pantanal tudo indica estar fazendo muito sucesso e com isso existe um efeito de a televisão continuar ligada depois da novela e daí o pessoal vê os vídeos do Jornal Nacional, por exemplo, que estava batendo recorde atrás de recorde de pontuação negativa, de pontuação mais baixa e com isso eles acabaram ganhando mais fôlego e coisa e tal. Então isso é uma coisa ruim para Bolsonaro, tem que ter em mente que vai ter mais gente assistindo o Jornal Nacional este ano em função da novela Pantanal, foi um sucesso, segundo ele está sendo um sucesso, embora os números que você vê aqui, por exemplo, a estreia ficou com 21 pontos, mas chegou a bater 28,7 pontos logo nos primeiros capítulos, o que não é nada perto do que a Globo já teve no passado, quando era a principal opção de entretenimento no Brasil, era muito mais do que isso, mas já é um ganho significativo em relação às novelas mais recentes. Curiosamente, justamente porque é uma novela antiga que não tem lacração, eles vão até tentar enfiar alguma coisa aí certamente, mas ela não tem todo aquele ranço lacrador que existem nas produções mais recentes. Quem sabe o pessoal da Globo, o pessoal de Hollywood, comece a entender esse problema, de realmente o que o público quer é boa diversão, é uma boa história, ninguém quer ser doutrinado vendo filme, vendo novela, vendo o que quer que seja. Enfim, isso dá uma boa vantagem para a Globo junto com a questão da reestruturação da dívida. A dívida aumentou, a dívida da Globo aumentou, só que aumentou num processo em que eles fizeram uma reestruturação, então, na verdade, isso fica mais tranquilo para eles, ou pelo menos adia o problema. A Rede Globo tinha várias dívidas que venciam em 2025 e 2027, e ela quitou essas dívidas que venciam rapidamente, então, agora, os próximos vencimentos de dívidas significativos da Globo estão lá para 2030. Então, é um prazo que ela tem agora para fazer a mudança do modelo dela. Ela tem faturado pouco, o que ela tem faturado não tem sido suficiente para manter as despesas, a gente já explicou esse problema aqui, o mundo mudou, a forma como a informação é transmitida mudou, e a Globo está correndo atrás disso, eles estão fazendo, estão apostando no Globoplay, estão apostando num monte de coisa, mas, eles sabem que tem um prazo para fazer isso, porque o fato é que, se eles não conseguirem reverter essa diminuição de audiência, esses problemas que eles têm lá em termos de atingir o público realmente, uma hora vai quebrar. Pode não ser agora em 2027, não pode ser em 2025, mas vai ser em 2030, ou pode não ser em 2030, 2032, mas vai ser em algum momento. Uma hora a dívida se torna insustentável, a menos que eles comecem a aumentar o faturamento. Eles têm esse prazo agora para concluir essa mudança mais para uma visão de streaming, para um mercado diferente do mercado que eles foram, que originalmente a Globo fez sucesso, que era a televisão tradicional. Então, o que a gente vai ver é isso, o que muda mercado é a opinião do consumidor, é o consumidor que decide o que ele vai consumir no final das contas, e naturalmente ele está saindo fora dessas redes principais. Ah, mas teve um soluço aqui, aumentou um pouquinho aqui. É, aumentou, mas isso aí não é uma coisa sustentável no longo prazo. Eu duvido muito. A novela Pantanal fez um sucesso enorme lá atrás. Eu duvido muito que a Globo consiga produzir novelas ou tramas tão elaboradas, tão boas quanto essa, no futuro. E mesmo ela, eu não sei se vai se manter com esse sucesso todo. Vamos ver, não é o sucesso de uma novela particular que vai fazer a diferença no final das contas. Principalmente frente a toda uma nova visão da distribuição da informação. E a gente consegue ver isso também com a própria briga do povo contra a Globo. Isso daqui foi uma cena gravada no noticiário da Globo lá em Brasília, em que a repórter estava falando ao vivo e um pessoal passou de carro aqui mostrando a bunda para ela. Mostrando a bunda, está enquadriculada aqui. Tem aqui no Twitter, para quem quiser ver. Eu não vou poder tocar o vídeo aqui, porque o YouTube não gosta de ver essas coisas. Mas basicamente o cara mostra a bunda e grita alguma coisa. Não dá para ouvir o que ele grita. Infelizmente, imagina-se que ele gritou alguma coisa contra a Globo. O pessoal anti-Bolsonaro já está aqui. Não, que ele é vítima de crime, de ato obsceno. A mulher nem percebeu, nem viu. Então como é que foi crime? A repórter, não sei o que lá, fazer uma passagem ao ouvido no Samambá. Quando um homem mostrou as nádegas de dentro de um carro branco. É, meu amigo, a esquerda tem um problema, a Rede Globo tem um problema. Não é a dívida, não é a audiência, mas ela tem um problema no longo prazo, sim. O problema dela é o consumidor penal, quem consome a informação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.